Union College é uma instituição adventista nos Estados Unidos que oferece uma graduação única, combinando aventura, educação e serviço. O curso se chama Resgate e Socorro Internacional, ou IRR em inglês. Eles se concentram no treinamento de socorristas como paramédicos e bombeiros. Cada aluno passa seu último semestre no exterior, trabalhando em clínicas e praticando serviços médicos de emergência e respostas a desastres. Esse curso já levou estudantes para o Malawi, Nicarágua e várias partes dos Estados Unidos. Como a pandemia não permitiu que os participantes deixassem o país. Eles decidiram passar o semestre de treinamento no Alasca. Então, estamos aqui no Alasca, no semestre de conclusão do curso. Chamamos de A Expedição. Ficamos aqui por 12 semanas, aprendendo medicina de viagem, rústica e global. Fizemos viagens pelas geleiras e resgate em fendas. Os alunos passam por estudos intensos de resgate e técnicas médicas. Boa parte do treinamento recebe uma certificação profissional, reconhecida mundialmente. Mas o Alasca oferece novos desafios, como o clima. Está frio. O tempo mudou bastante. Fizemos uma caminhada de 42 quilômetros até uma cabana para estudar. Estava 23 graus negativos enquanto caminhávamos com raquetes de neve. Agora está 8 graus e estamos praticando busca e resgate em avalanche. O treinamento do IRR é intenso porque prepara os alunos para servir, não importando o quão difícil seja a situação. Mas o programa não está apenas preparando alunos para tratar as necessidades físicas das pessoas, mas também as necessidades espirituais, como Jesus fez. Então, acredito que Jesus não apenas pregou para as pessoas. Ele realmente construiu relacionamentos antes de começar a contar as boas novas. Que melhor maneira de fazer isso do que por meio de atos de serviço? É isso que o resgate e socorro internacional tem a ver. Estar lá por alguém em seu pior dia. Estamos falando de uma doença na família ou um ferimento, talvez um desastre ou uma emergência de qualquer tipo. Nossos alunos encontrarão pessoas em seus piores dias. Acho que é muito importante eles estarem prontos e dispostos a falarem de Cristo para as pessoas em seus momentos mais difíceis e quando estão mais receptivos. No resgate e socorro internacional temos o lema, uma carreira de aventura e uma vida inteira de serviço. Uma vida inteira de serviço. Esse é o compromisso que a Union College está cultivando em seus alunos. É nesses momentos, quando você encontra pessoas precisando de ajuda, que somos realmente capazes de não só colocar habilidades técnicas em prática, mas também trabalhar as habilidades mais simples, como ser gentil, ser amoroso e viver aquela vida que Jesus deseja. Acho que Jesus estaria lá conosco, servindo nessas comunidades. O Programa de Resgate e Socorro Internacional é um ótimo exemplo do método de Ministério de Cristo. É um programa dedicado a ajudar pessoas nas horas mais sombrias de suas vidas, dando-lhes um vislumbre da luz de Jesus. É a prova que a missão não se limita a uma única forma. Dos bancos de uma igreja ao topo de uma montanha, Deus está chamando você. Para onde Deus está levando você?